E aí, já tá vendo a mídia? Lançou mais uma, né putão? Tô pelo Rio de nove, zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Amo me ver no espelho, sou vaí do zero O meu dedo do meio é o meu alopado No alto traço antes, nós fumando a pula As estrelas mais brilhantes estão na noite escura Diz que vede, diz que a vida é curta Diz que me ama, baby, vem tirar minha blusa Parolando a cidade, vivo minha verdade Aqui nós é a mais, coração tá em paz Aperto baseado, me chama de lindo Nunca tô ocultado, mas sempre tô produzindo Minha tropa vive rindo Meu jeito acelerado, te faz botar o sinto Quero teu beijo ao vivo, não vivo pra agradar Vivo pra agradecer Quem pode me tirar Tudo, pois só quer me dizer Pelo Rio de nove, zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Pelo Rio de nove, zero Pode se arrumar que eu te espero Digno de tudo que eu quero Deus perdoa todo esse erro Deus perdoa todo esse erro Deus perdoa todo esse erro Deus perdoa tudo esse erro